altcoins e criptomoedas para você conseguir diversificar o seu portfólio de cripto tá bom hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades que você pode simplesmente utilizar para conseguir diversificar o teu portfólio e dessa forma tem mais segurança nos seus investimentos vou trazer aqui algumas altcoins de ataque algumas altcoins ou melhor criptomoedas de defesa e tudo mais porque eu acredito que a gente tem que ver o nosso portfólio como se fosse um time de futebol né onde você tem atacantes tem meio campistas tem defesas e tem goleiro tá bom então é dessa forma que você deve de fato organizar o teu portfólio de criptomoedas e é basicamente sobre isso que se trata o vídeo de hoje vou trazer algumas altcoins que são atacantes outras meio campistas e vou também mostrar para você alguns defesas e goleiros que você deveria ter na sua carteira de criptomoedas eu sou o dinheiro Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube altcoins para você conseguir diversificar o teu portfólio de criptomoedas Bora para o vídeo e antes de tudo eu tenho que conseguir explicar para vocês o que é o que seria né uma altcoin eu poderia inventar muitas definições para isso mas vamos resumir essa coisa bem simples altcoin nada mais é do que qualquer um outro ativo que não seja o Bitcoin porque o que o Bitcoin simplesmente é a criptomoeda nativa por assim dizer é a primeira que eu tomo ela é a única criptomoeda se a gente for ver de fato a gente pode considerar tudo que veio depois do Bitcoin já que nada veio antes dele até teve outro sistema de pagamento na internet em si que tentaram né ocupar o lugar não ficou em mais nenhum com tamanho sucesso Bitcoin foi de fato o primeiro pulo do gato a primeira ideia a primeira evolução tecnológica e de fato resultou em uma rede totalmente descentralizada e 100 porcento segura tudo que veio depois do Bitcoin mesmo a etéreo que é uma large cap né que é uma blue chip por assim dizer mesmo a BNB a da Cardano a Solana tudo isso já é altcoin não uma criptomoeda tá bom mas de fato a gente também pode definir criptomoedas como ativos que têm a sua própria blockchain e altcoins como ativos que estão na blockchain e um outro ativo como por exemplo a gente pode ver a safe moon que tá na blockchain na baiana Smart tem certo então a safe moon tá na BSC que a baiana Smart ela não tem é uma blockchain própria o que faz da safe moon uma altcoin e não uma criptomoeda ou seja tem essas duas definições mas a parte para o vídeo de hoje a gente vai utilizar a mais simples que é que eu já falei no início do vídeo altcoin é tudo aquilo que veio depois do Bitcoin porque utilizando a segunda definição a gente teria que dizer que a etéreo e a BNB a baiana Smart com são criptomoedas e não altcoins mas utilizando a primeira todos esses ativos se englobam também em alta e com está bom então vamos utilizar essa definição para esse vídeo mas já fica ciente que existem outras definições aí como a segunda que eu mostrei para você no vídeo e por que você deve investir também em alto com os seguidores se a criptomoeda a maior de todas é o Bitcoin a gente até tem a etéreo tem a BNB que são outras no chips por assim dizer porque eu devia investir em outras altcoins né e não investir só em Bitcoin o Bitcoin de fato é a criptomoeda com maior large cap com a maior capitalização de mercado mas se você parar para observar bem as coisas e ser um investidor no mínimo inteligente você sabe que você deve diversificar ao máximo o seu portfólio e no mercado de criptomoedas a única maneira de você diversificar o seu portfólio é utilizando o que utilizando altcoins tudo bem que você até pode optar por utilizar por exemplo NFT como uma forma de diversificação de patrimônio ou portfólio mas falando exclusivamente sobre ativos mesmo mas de normais por assim dizer no mercado de criptomoedas ou você vai comprar Bitcoin ou você vai diversificar para uma outra altcoin no caso certo e que altcoins eu vou recomendar aqui para vocês nesse vídeo é que você estudem e vejam de fato que a coisa até tem algum futuro tem um projeto de fato interessante por trás desses ativos vamos começar aqui pelos defensores tá bom como já falei aqui da analogia de um time de futebol para um portfólio vamos começar pelos defesas no defesa ou melhor na defesa eu colocaria o que eu colocaria simplesmente o Bitcoin é de novo você quer falar sobre altcoin no vídeo tá falando sobre Bitcoin como eu falei para você se você quer diversificar o seu portfólio você vai ter Bitcoin na sua carteira inclusive sendo um ativo defensivo o Bitcoin vai ter no mínimo uns 30% a 50% da composição da tua carteira ou seja o Bitcoin na sua carteira ele tem que ter no mínimo 30% fora isso ele não consegue defender a sua carteira tá bom por exemplo quando há altas quedas no mercado você já deve ter constatado que se o mercado cai muito é porque o Bitcoin caiu e quando o Bitcoin dá um susto no mercado quando ele cai de fato ele corrige forte as altcoins elas corrigem muito mais por isso é importante você ter Bitcoin em carteira e ter uma maior parte da tua carteira de fato em Bitcoin e não em outras altcoins tá bom por isso é importante no mínimo 30 por cento de Bitcoin no seu portfólio Bitcoin teria mais ou menos essa porcentagem no seu patrimônio no portfólio tá bom e assim como quem diz Bitcoin eu também tenho que recomendar né que você estude uma outra a no caso já é uma alta e com e não é o goleiro e sim já faz parte da defesa entendeu Bitcoin é o goleiro é o último carro para que segura tudo se deu tudo errado lá na frente chega no Bitcoin Bitcoin ele tem a oportunidade de conseguir fazer a coisa não e daquela forma tá bom conseguir mudar o rumo da coisa em defesa a gente consegue colocar a eterno o toque é ter que eu toque nativo da blockchain da eterno é o gás da rede então se você faz alguma coisa na rede eterno geralmente você vai pagar o que você vai pagar em éter e ela de fato é a segunda maior criptomoeda e ler de cap né que tem a a segunda maior a segunda maior capitalização de mercado no mercado das criptomoedas em si então já colocando a nossa eterno né a nossa estilo como a defesa aqui o que seria então os nossos meio de campo os caras que vão lá fazer o jogo acontecer nesse caso a gente vai ter vários ativos eu vou até passar aqui para a tela do computador para conseguir mostrar eles é de uma forma melhor para você está bom então quando a gente pensa em ativos que de fato tem uma boa né uma boa simetria de preço conseguem de fato se sustentar melhor no mercado a gente já vai colocar a nossa a nossa ideia nos top 10 de fato mas o top 1 aqui já é o Bitcoin que é o nosso goleiro o top 2 já é eterno aí no meio de campo eu incluiria todos esses ativos que eu vou mencionar aqui para vocês a da Cardano né a da Cardano seria de fato um ativo que deveria estar na tua carteira nesse momento apesar dela já ter crescido bastante ela ainda tem muito futuro pela frente inclusive tem pessoas que falam que a da Cardano e Solana tem a chance em algum momento no futuro conseguiu ultrapassar é térreo em capitalização de mercado eu pessoalmente ouvido nisso tá bom ouvir muito nisso porque também tem pessoas que falam que é térreo vai ultrapassar Bitcoin pessoalmente também do vídeo nisso mas é algo que pode acontecer existe sim uma chance de ver isso acontecer no futuro quando a gente fala que a da Cardano eu não colocaria BNB nessa situação inclusive eu colocaria BNB com uma defesa juntamente com etéreo e não no meio de campo tá bom colocaria BNB no caso colocaria também xgp Solana Polkadot tá bom eu colocaria essas três altcoins no meio de campo e deixaria elas ocupar aí é uma uma percentagem interessante na carteira colocar entre 5 e 10 porcento no máximo tá bom ou melhor colocar entre 5 e 8 porcento no máximo não deixaria ultrapassar disso tá bom agora vamos falar é os nossos atacantes quando a gente fala sobre atacante eu poderia colocar inclusive meme coins nessa parte mas eu não vou colocar por quê porque acredito que as meme coins como Dogecoin Shiba Inu mesmo a safe moon até não não de fato mas a gente pode incluir ela incluir ela nesse movimento de exclusão de preço falando sobre Elon Musk e tudo mais querendo ou não eles não têm um projeto por trás e querendo ou não eles são mais ariscados em vez disso o que eu vou fazer eu vou preferir recomendar para vocês que vocês estudem sobre moedas de fai tá bom e aqui de fato eu vou mostrar algumas para vocês como a Uni que é o token nativo da Uniswamp né uma Automated Market Maker né ou seja uma Dex na Eter embora a Uniswamp tenha sido lançado em novembro de 2018 o token Uni foi criado no final de setembro de 2020 com um fornecimento total de um bilhão de Uni tá bom e a gente até consegue ver aqui que nesse momento o Uni tá cotado a 24 dólares em breve vai ter um vídeo aqui explicando melhor falando mais sobre esse ativo e também falando um pouco mais é sobre os fundamentos e tudo mais mostrando também análise gráfica e pontos de entrada que seriam interessantes comprar o ativo em si e eu também colocaria aqui a cake e todos esses projetos diga-se de passagem tem de fato uma vantagem muito grande que são os taking desses ativos por exemplo aqui que ela paga mais de 50 por cento em staking por ano é uma oportunidade muito boa de você fazer uma renda passiva também BNB de fato tem um staking interessante tá bom que lá na nossa defensiva a BNB também tem um staking muito interessante quando a gente fala sobre sobre essa peculiaridade em si mas as moedas de faz de fato conseguem ter um staking muito elevado e muito atrativo eu também colocaria aqui tá bom apesar de aqui na Bainas não não queria mostrar muito mais para gente eu também colocaria aqui nesse caso acha link tá bom a light com eu também colocaria em carteira certo não como um avançado mas sei lá uma parte do portfólio você já colocaria light coin por exemplo tá bom inclusive achar link se você quiser você pode colocar ela lá como meio-campo tá bom algo grande também é um projeto interessante Polygon a matic a rolo chain atios também são ativos que você deve reservar uma parte da sua carteira entre meio e um por cento e ter esses ativos lá esses seriam seus reservas são ativos que caso vão a zero tá bom só temos que por exemplo se falir você vai perder muito pouco mas se de fato esses ativos punirem você pode ter uma valorização muito forte no teu patrimônio tem destinos tem de jogo tem também fala de link link BTT e todos esses ativos que estão muito descontados hoje em dia tá bom me diz aí se você gostou do vídeo se você gostou não deixa de deixar seu like se se inscrever no canal e é isso pessoal aqui eu vejo vocês no nosso próximo vídeo para o mercado bora lucrar fui